Estou de volta, finalmente! Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, o Gabriel Medina vai aqui, ele vai fazer um comercial e anunciar que é um novo embaçador para Polo Blue, Rafa vai ser irado, a gente está aqui em São Conrado, uma casa irada, vamos que vamos, vai ser irado, finalmente demorei, mas voltei você está em casa, relaxa isso Esse aqui é elegante, é mais sensual, é mais tipo, você está indo em um dia, um pouco mais sensual, você não se sente confiante É isso que você ia usar É, exatamente Hoje vai ser um dia com Polo Blue, a gente vai gravar, tirar algumas fotos, e amanhã vai ser anunciado eu como embaçador da marca Global E é isso aí, grande dia, e vamos nessa, trabalhar Já Agora eu vou pegar 100 perfumes de você para o assassino Esse lugar não tá nada mal, né? Bom visual, né? Rio de Janeiro! Cidade maravilhosa! Cara, nossa primeira foto vai ser exatamente isso aqui, tá? Então é só a gente prestar atenção pra tentar dar essa inclinadinha, tudo mais. Eu vou ali direcionando e depois que a gente conseguir, só umas pequenas variações, mas acho que a gente vai fazer essa primeira foto aí rapidinho e depois a gente vai pro resto. Beleza, demorou! Beleza! Valeu! Música Caraca, o modelo é demais! Aproveitar e dar uns playzinhos aqui, né? Ah, é. Esse aqui é o do, ó. Vamos lá. Eu sou o assistente. Agora algumas para mim. É tão quente. A vida é boa. É um bom fã, né? Olha! Hoje é dia 13? 13? Então esse é meu dia aqui, ó. Hoje é dia 13. Tem certeza? Aqui, ó. Ah, acaba 12 e meia aqui, né? Onde é que era só? 10 e meia. 10 e meia era pra ter começado antes, então vai acabar antes. É um bom segundo. É um bom segundo. Que aí vai ter tempo pra descansar. E amanhã... Arise e tal. Prez o interview. 1 e meia. Esse aqui é o Felipe da da Céu. Aqui é os quatro, né? Ó, o Felipe da 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 Céu. É importante. Até eu aí. See you, Felipe. Fala aí, Felipe. O que eu tenho que fazer? Então, acho que tu fiquei em pé ali. Fiquei em pé, dá uma... faz uma bandaneira. Dá um backflip aqui. Dá um backflip aqui, aí... É? Ok. Viu? É isso que dá... não usar chinelo, tênis... Fica igual a Caissara, né? Descalço. Fica com o pé todo sujo. Esses dias e maresias não foi bom pra mim. Só descalço. Hoje foi dia de modelo, ator. Ai, que como, hein? Modelo, ator. Ai, ainda treinei. Ainda teve a parte atleta. Antes de vir gravar, ainda treinei. Caraca, hein. O que mais você quer? Só falta cozinhar agora, né? Você vai se apaixonar por mim. Você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar. Toda vez que eu vejo você... Sinto uma coisa difícil. Opa! 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 Agora, o Gabriel tá ali... fazendo uns vídeos de promoção da campanha e do backstage. Então, vamos ali dar uma olhada. Tem que falar um pouquinho embaixo porque ele tá gravando ali do outro lado. Ele tá gravando igual o jornal que aparece o texto na tela e ele vai lendo. Então, vamos lá ver. We are live. Medina News. Medina News. Opa! 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 Fala, pessoal! Tô muito feliz que vocês vão estar em Saquarema e espero ver vocês todos lá.